A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí, escorpião? Esses caras vão ficar totalmente sozinhos. Essa mata parece que não tem fim. Eles vão filmar tudo. Vou passar a câmera pra você. Enquanto tentam conseguir fogo. Essa merda não vai dar certo. Água. Salgada. Não. Comida. É, acho que já tá morto. É, morreu. Nem sei quando a gente vai fazer a próxima refeição. E a brilho. Os homens ingleses perderam os conhecimentos práticos que eram transmitidos de pai pra filho? De novo? Sob extrema pressão, eles serão capazes de fazer o que for preciso para sobreviver? Estamos perdendo peso e chegando ao limite. Cara, acho que eu vou desmaiar. Hoje a gente vai comer como reis. 13 pessoas não vão sair dessa ilha. Um passo em falso, amigo. Esse lugar acaba com você. Uma coisa eu posso garantir. A vida dessas pessoas vai mudar. Acredito, que merda! Isso é perigoso demais, Flatch. Já tô indo, já tô indo, espera! Ilhados com Bear Grylls É difícil saber se eu vou me dar bem ou não, porque eu nunca tive que sobreviver. É tudo uma incógnita, não é? Com certeza eu não subestimo esse desafio. Nunca fiz nada parecido na minha vida, não é? Vou abandonar esses homens numa ilha remota do Pacífico pra ver se eles conseguem sobreviver durante um mês. Vão ficar totalmente sozinhos. A minha mãe sempre faz quase tudo pra mim. Então eu acho que ir pra essa ilha vai me dar a oportunidade de provar pra mim mesmo que eu consigo me virar, que eu consigo sobreviver. São homens comuns, sem nenhuma experiência anterior em sobrevivência na natureza. Ah, não! Acho que tem uma coisa importante pra provar. As pessoas podem ver e pensar que... Ah, ele não vai sobreviver, ele é gay. Mas e daí? É, eu sou o azarão e vou sobreviver a qualquer coisa que acontecer. Vamos lá, pessoal. Pelas próximas quatro semanas, esses homens vão ter que sobreviver por conta própria. Eles não têm comida e só têm água o bastante para o primeiro dia. Chegamos! É só desembarcar. A ideia por trás desse experimento é descobrir se o homem moderno perdeu a capacidade de cuidar de si mesmo quando é privado dos confortos da civilização. Sem celular e sem computador, um homem moderno pode se virar? Eu acredito que esse instinto ainda está dentro de todos nós. E somente quando temos que agir sob grande pressão é que achamos esse instinto, essa habilidade, essa coragem de novo. E quem é que estava esperando uma praia de areia? Olha isso, gente. O que foi? Tem um crocodilo ali. Não acredito. Ué, cadê ele? Tá ali, ó. Caramba! Tá ali, ó. Acabou de mergulhar. Olha, aquela ondulação ali, tá vendo? À esquerda. Tá legal, gente. Aqui é o fim da linha. A partir de agora, estão totalmente sozinhos. Eu não vou mentir pra vocês. Vai ser uma experiência muito difícil. Vamos ver do que os homens britânicos modernos são capazes. Boa sorte. Sugiro que a gente forme uma fila indiana pra onde a gente está indo agora. Alguém aí sabe o caminho? Não, ainda não. Exatamente. Não faz sentido a gente se espalhar por direções diferentes. O grupo não se conhecia. Qual o seu nome? Meu nome é Sam. Sam, e aí, cara? Eu sou o Dan. Tudo bem? Ficarão sozinhos e tiveram apenas um dia de treinamento de sobrevivência. Bem à frente. Parece que tem uma terra firme pra aquele lado. A partir de agora, tudo o que vocês vão ver será filmado por eles mesmos. E aí, Matt? Oi. Tudo bem, cara? Muito prazer, hein? Igualmente, cara. Forme uma fila única, porque senão vocês podem cair numa vala. Oi, tudo bem? Qual o seu nome? O meu nome é Tony. Oi, Tony. Eu sou o Dan. Se não andarem em fila indiana, rapazes, se alguém se perder ou cair numa vala, eu avisei, hein? Filha indiana, tá legal. Ai, caramba. Nossa, isso é esquisito, sabe? Deixá-los, principalmente porque eu sei o quanto esses terrenos podem ser difíceis. Essas ilhas parecem sensacionais. Mas quando chega mais perto, você vê a realidade. Pântanos bem fedorentos, um baita calor e um monte de insetos horríveis. Está na hora da tripulação e eu irmos embora. A gente se vê em quatro semanas. Eu só vou voltar no final do experimento. O lar desses homens, durante um mês, será uma ilha deserta do Pacífico, com oito quilômetros de circunferência. Sei que eles têm água e comida suficientes aqui para sobreviver, mas só se tiverem a capacidade de encontrar, pegar e matar suas refeições. A ilha tem cinco praias, mas o interior é inóspito. É totalmente coberto por mata fechada e áreas pantanosas, que é exatamente onde eu os deixei. Cuidado aí. Você quer que eu pegue a sua mão? Sim. Valeu. Qual é o seu nome? Joe. Eu sou o Matt. Matt, muito prazer, Matt. Prazer é meu. Três deles são cinegrafistas treinados, mas vão viver sob as mesmas condições dos outros. Em suas mochilas, eles só levam as câmeras e kits de primeiros socorros. Vamos guardar no kit de socorros. A partir de agora, eles não têm comida, tem água suficiente para um dia e só um punhado de ferramentas. A gente tem três facões, duas facas e uma faca menor. Três facas, três facões. É. Só isso. Nossa. É isso aí, cara. Isso é foda, viu? Bom, foi um começo inesperado, sabe? Eu fantasiei por muito tempo com uma linda praia de areia branca e o barco encostando suavemente na areia. Mas o que aconteceu é que a gente aterrissou no meio de um filme de ficção científica. Dá uma olhada nessa água, cara. Se liga. Olha. E ela tá subindo. E tá subindo bem rápido, hein? Nessa região do Pacífico, a força das marés logo faz com que esses pântanos fiquem submersos por três metros de água. É, amigo. A maré tá subindo rápido. Olha só. A gente tem que sair daqui. A gente tem que sair daqui rápido. É, não é mesmo. A maré tá subindo. É melhor a gente ir lá pra aquele lado. Vamos lá pra aquele lado. Lá pra cima. Ei, espera um pouco. Ô, ô, ô. Vamos discutir isso. Vamos discutir isso. Olha só. A gente tem que dar o fora daqui. É isso que a gente tem que tentar fazer. Tá certo. Então vamos. Quer que eu suba primeiro aí? Vamos lá. É, vai lá. Vai na boa. A gente tem que subir esse barranco aqui. É, então vamos lá. Olha onde pisa o escorregadinho. Vamos, ouçam, rapaz. É, fica esperto aí, gente. Se não tomarem cuidado, podem torcer o tornozelo uma hora dessas. Faltam quatro horas para o sol se pôr. Os homens agora têm duas prioridades urgentes. Bom, eu vou tentar subir, tá? Me dá mal aí. Vai. Pronto. Eles têm que procurar um lugar seguro pra passar a noite e depois achar uma fonte de água potável antes que o suprimento acabe. Você tá bem? Tô sim. Olha, eu vou passar a câmera pra você. Você vai subir? Tudo bem pra você? É, eu não quero escorregar. Pronto. Pegou? Peguei. Muito bem. No que você trabalha, Jim? Eu sou cabeleireiro. Eu sou cabeleireiro. Olha o que eu tô fazendo aqui agora. Eu posso falar que os 30 primeiros minutos foram uma porcaria. De onde você é? Bom, eu sou de Londres. Eu nasci lá, mas eu fui criado em Gana e no Zimbábue. E você, Ryan? De onde é? Eu sou de Stockport, perto de Manchester. Morei lá minha vida inteira. Fora do alcance da maré cheia, os homens conseguem recuperar o fôlego pela primeira vez. O que você faz? Eu ensino as pessoas a usar computadores. Eu sou um cara de TI. É mesmo, é? Eu nunca teria adivinhado, hein? Muito menos eu. Hã? Sam? Sou neurologista. Você é neurologista? O que é isso? Eu cuido do cérebro. Mesmo? E você, Tony? O que você faz? Eu fui policial por 34 anos. Nossa! Ah! É, eu ainda trabalho como seguraça. Legal. Mas e aí, o que é que o Ryan faz? É, o que você faz? Bom, agora eu tô trabalhando num calcenta. É atendimento ao cliente. Nada glamuroso, nada especial. Você pode, por favor, confirmar pra mim seu endereço completo e o CEP? No momento, eu não estou onde eu gostaria de estar. E acho que as chances de conquistar as coisas estão acabando. Eu quero acreditar que posso realizar alguma coisa que seja bem mais difícil. A única coisa que eu fiz que é meio parecida com isso foi acampar com os meus amigos. Mas foi só uma noite no parque e eu bebi, me diverti. Mas fora isso, nada. Uou! Essa foi por pouco. Quase acertei meu joelho. Primeiro dia. Vamos lá, gente. Olha só, esse lugar até que não é tão ruim pra gente passar a noite. É, eu também acho. Não é um lugar ruim pra acampar. O problema é que pode ter escorpião nessa área. O consultor de negócios, Chris, acredita que nas três horas que ainda restam de luz, o grupo deveria achar uma praia para acampar, longe dos animais da selva. Olha só, parece que a ilha tem uma forma de U e a gente chegou pela laguna. Pra mim, o melhor a fazer é voltar pra dentro da água e andar pelas margens do pântano. Não, eu discordo totalmente. Por quê? Quais são os motivos? Bom, os motivos são esses. A gente não sabe a profundidade da água. A gente não sabe como é a maré. A gente não faz ideia da distância que vai ter que percorrer em um metro de água. Mas a ideia é subir até lá e depois... Onde cada vez, pode falar. É porque se a gente parar agora, dá pra acampar bem aqui. É um lugar seco pra ficar, se for preciso. É melhor que aquele pântano. Não vai ter nenhum crocodilo por aqui. É. E estamos longe dos mosquitos também. Nossa, gente! Opa, opa! Olha só. Uma de boia. E uma das bem grandes. Elas são muito rápidas e implacáveis. Isso só prova que a gente não tá sozinho aqui. Ah, que beleza! Que maravilha, acabei de perceber. Eu não consigo nem me ver dormindo aqui. Eu ficaria acordado a noite toda. E, pelo jeito, eu tô achando que é melhor ir pra lá. Se a ilha é pra saber que pra lá é mais seguro. Bom, eu acho... Eu também não quero dormir aqui, entendeu? Tá. Acho que eu não consigo. Sério? Sem chance. Eu não vou dormir à noite. Eu sei disso. A partir de agora, estão totalmente sozinhos. 13 homens britânicos foram abandonados numa ilha do Pacífico sem nada, além das roupas do corpo e algumas ferramentas básicas. Agora, eles têm um suprimento de água para menos de um dia. Ai, caramba! Estão por conta própria, filmando tudo sozinhos. E aí, Matt? Oi, tudo bem, cara? Muito prazer. Quero descobrir o que acontece quando você retira todos os confortos da vida no século XXI. Uou! Acho que tem alguma coisa primitiva e profunda dentro de nós que, na verdade, se pergunta, a gente ainda se vira? Às vezes, é preciso um pouco de pressão, um pouco de estresse para despertar esse lado. Olha, nosso primeiro acampamento, hein? É! Bem-vindos à selva! Os homens escolheram uma clareira na selva para acampar, mas com a luz que ainda resta, eles precisam achar uma fonte de água potável, já que seu suprimento vai acabar amanhã. Uma opção é continuar andando por esse lado, mas aí a gente tem que levar em conta que podemos andar por uma hora, chegar lá no alto de uma colina e não ter porra nenhuma, nem água, nem nada. Então, o plano seria mandar batedores na frente e a base fica aqui. Mas cuidado, hein? As plantas daqui estão vivas e vão pegar vocês. Enquanto um grupo liderado pelo policial aposentado Tony fica para montar o acampamento para a noite... Não esqueçam que essa vai ser a sua cama hoje. Quanto mais limpo, melhor...